Ainda colocaria um ketchup picante aqui Jesus amado Vamos embora, vamos marcar o tempo aqui Vamos marcar só o tempo aqui Pode botar, pode botar na boca Jesus amado, vai lá Bota aí o cronômetro Cronômetro Atenção, Luquinhas Araújo agora vai experimentar A partir de agora são 5 minutos Sem beber leite, nem água Nem absolutamente nada que não seja a batata Tem mais aí dentro? Ele vai comer depois do copo d'água Se você puder vai explicando pra gente o que tá acontecendo Calma Tá passando lá o piscolho Bicho corajoso, pode não arder Mas não tem coragem nem pode Já tá fazendo careta Tá tirando onda a cabata Eu tô mastigando pra engolir Não, tá careta Não, porque existe a técnica, você não pode engolir a pimenta de vez Porque pode Hoje já Tá focando na cara dele Ele vai comer a outra, o outro chip É, só um pô Aí é porque tem quebrado Acabou Não é possível um negócio desse não Acabou com o nosso negócio não Não, calma Calma que não tem nem um minuto ainda Vamos devagar Agora sem onda, sem onda Eu sei que você conhece Seja sincero no que você tá sentindo Ela é bem forte É porque é ruim pra falar com ela na boca Mas por que? Tá ardendo ou por causa do espaço? Não Ela É o efeito dela Não sei explicar Você tá com os olhos acrimejando, tá ligado? Ela arde Arde muito Jura? Mas ao mesmo tempo Você tem que ver sua cara, brother Eu não consigo falar Por quê? Porque é tardendo? Porque ele pegou um espreito de pimenta e botou na boca Esse respeito dela não é só de ardência não É diferente Dormência É, mas tenha calma que não Não, mas se ficar dormindo ele não sente Ei, se quiser o leite Alguma coisa Não é de matar É diferente Não, dá Mas é forte É bem diferente de qualquer outra pimenta que eu já comi Não quero saber se é forte É forte pra caralho Bem forte Ele tá com a voz Sabe quando você vai fumar um malbouro Um beck Um malbouro não Pode falar beck, né? Ah, mas Presta atenção Ela é muito forte Não é uma coisa de desespero, tá vendo? Não, mas Depois eu vou fazer um relatório do que se sente Mas por exemplo Eu tô sentindo o seu olho Eu não consigo deixar o seu pai direito uma balada de canela Peraí, gente Deixa ele fechar a garganta não Um pouco Por isso que eu não consigo falar bem A respiração como é que tá? Eu consigo respirar, eu não consigo falar bem Respirar não tá pra ir Não, na hora de falar atrapalha Mas você tá tranquilo Ela vai ficando mais forte Porque ele tá Tem quanto tempo já, Tuca? Peraí, gente Deixa ele Ela vai ficando mais forte aos poucos E quando eu falo, a piora Então não fale Mas Por exemplo Se você voltasse agora Há dois minutos atrás Você comerei de novo Você batata Comeria Comeria, tá tranquilo então aí Pelo desafio, vale a pena É experiência Mas A experiência vale Ele tá Ele tá Ele já tá corizando pra caralho Tá fechado nele a câmera, né? Ai meu Deus do céu Olha a cara dele Olha o olho dele, velho Olha o olho dele como tá Se liga na mão Viu que você gostou Você não pode coçar o olho Ou algo do tipo Tem um álcoolzinho aí Tranquilo Pra ele já limpar a mão Tô bem Agora sim Você aguenta mais três minutos Pra você tomar uma águinha aí Quanto? Aguenta mesmo, então boa Três e trinta Oi, alô É do Primavera? O que acontece? É que faz Maria mesmo Um leito É quando você Vai precisar em meia hora Quando você fala piora Quando você fala piora Eu já tô reservando A falta de ar é? Ela arde mais quando eu falo Eu já reservei aqui no Primavera, viu? Leito 102 Que isso? Eu reservei aqui na Primavera Leito 102 Agora a ardência dela É demorada Demorada Tá ardendo bastante agora aí Muito tempo Tá ardendo ainda Bastante aí Porque outras pimentas fortes Que eu já comi Arde e passa uns 30 segundos E a base Essa permanece Interessante Ela é bem forte Você vê aí É interessante uma pessoa Que gosta de pimenta Dá o seu relato Porque Ele levou legal Não é qualquer pessoa Que come não O seu estômago Como é que tá? Não, aqui não tô sentindo nada não Nada? Não, é boa Só uma boca Os vídeos que a gente viu O cara mais aclamava Era da dor no estômago E é um problema Um problema mesmo que eu tinha Ele não tá sentindo nada Do estômago Ele dissolveu É O estômago dele já tá dissolvido Ele não tá sentindo que existe Isso E você vê que a afeição dele Você tá terminando sua afeição Porque quando você começou a comer Você tava meio como se tivesse Com alergia nos olhos É que agora já tá aliviando Já tá aliviando? Ou você tá acostumando Com a dor Com a ardência? Pode ser também Mas veja o que ele falou Não é todo mundo que come Não é todo mundo que gosta de pimenta Sim Agora já tô conseguindo falar Aí, tá vendo? Abra outra aí, vá Pra ele comer outra Você comeria outra por cima? Agora não Ei, mas ele surpreendeu Porque eu achei que ele ia ser Mas também que bom, bicho Porque também se ele passasse mal aqui agora Eu ia ficar louco Eu também Ia ficar muito preocupado Não, mas imagina o corte de audiência Preocupar com ele Dá um tiro nele aí Tá vendo mesmo? Agora vai vir cá direto Fica, eu já tô me errado Eu senti agora Tipo essa fungada que eu dei Eu senti na garganta A pimenta Chegou, mas alivia Já ouvi relatos Ele reagiu bem pra caramba Mas, ei Mas, ei, mas eu não sei Porque aqui ela fala que a cada tempo que passa Ela vai piorando Tanto que se você conseguir ficar uma hora É porque vai dar sede depois É natural Não desdobe não Você quer beber água Não desdobe não Não, é natural que vai dando sede É que eu tô curioso pra caramba Pra sentir esse negócio Eu devia... Então coma também Não, não vou comer nada Porque eu vou guardar pra um negócio Mas eu vou, pera aí Será? Eu vou pegar logo Justamente o tacho O tacho da pimenta Não, mas pega um Aqui Vixe Mas aqui é justamente o pó da parada Meu amigo Relaxa Não faço não, Tuca Não faço não, Tuca Só eu vou poder falar Pessoal, assim encerramos Mais uma palavra de brother Não sabemos se haverá outro Adeus Mais um pouco, né? Tem mais aqui, Tuca Pera aí Vou pegar um negócio É, Tuca Deu uma lambida aí, Tuca Passa tudo aí O cara comeu tudo, brother Tá de boa, tá de boa Eu botei aqui Eu não boto o dedo no olho, não Ei, eu botei o dedo É pesado, brother E aí? Não, fica aí, fica aí, cara Fica aí, cara Fica aí, ele pega Fica aí Ele pega Fica aí Fica aí Fica aí, ele pega Fica aí Fica aqui Tem um leitinho Ele comeu toda Meu Deus do céu Ei, é muito forte É muito forte Meu amigo, é surreal É muito forte Oi, repare Oi, Patrícia de Angelis aqui Vai, viu, Tuca É muito forte Meu amor Um ano de programa Eu queria agradecer a você também Obrigado por tudo, viu? Ela tá me ouvindo aí Ela tá aí Tá, tá, tá Meu amor, Patrícia de Angelis Obrigado, meu anjo Deu leitei, deu leitei Não, peraí, Vilano Tô falando com o Patrícia aqui Peraí, cara Tô falando com o Patrícia Tuca, me dá leitinho Olha ele Peraí Ah, viado Beba de vez Beba de vez Tava vazia Ele levou pra lá Tem pressa não, Tuca Tem pressa não Não, mas você tá sentindo o que? Deixa eu pegar O que é que você tá sentindo? Tá ardendo Galera, se você tomar água Juro por Deus Arde muito Arde muito Bota, dedinho Você não gosta de nada? Ah, é? Ah, então, meu irmão Não bote não Ricardo, é porque assim Ó, eu adoro pimenta Eu botei muito pouco Muito pouco Adoro pimenta Eu tenho pimenta lá em casa Que é cabra macho Não sei se você conhece Que é o pimenta muito forte É aquela da caveira É na pegada É na pegada É na pegada, né? Antes de vir pra cá Tomei uma gotinha de cabra macho Pra ir fazendo aquecimento Foi É a pegada cabra macho aqui, né? É mais forte É mais forte É assim, então Mas eu vou dizer assim O pouquinho que eu botei aqui Eu tô sentindo a cabra macho É porque essa é a É a Carolina Ripper É a Carolina Ripper São duas Eu vi na caixa aqui Eu não conhecia, não Eu tava lendo a caixa São as duas pimentas mais fortes Que existem Carolina Ripper E a Scope São pimentas cultivadas Carolina Ripper, mano Carolina Ripper Na região das Carolinas Carolina do Norte Carolina do Sul É cultivada lá Como aquele programa de gravação Que a gente usa pra fazer música É um cara que ele é aficionado Em criar pimentas fortes Ele tem uma criação Uma estufa Só dessas pimentas assim Olha, a mesa tá toda cheia Não, não, eu não quero não Agora, uma coisa que eu tenho a dizer Isso é verdade Não quero É a pimenta mais forte Uma propaganda dessa Não, vai pra mim Bota só Não, Jesus Cristo Vale a sensação É, vale você conhecer Não vou, não vou Não vou, não quero Juro que vale Não quero É incômodo Mas a quantidade Ela não é Não chega a ser uma ardência Eu tô imaginando do que ele comeu, porra Ele? Eu não queria estar na pele dele Agora eu tô melhor Tô imaginando do que ele comeu Tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Aquela ardência Vai fazer Falta 15 segundos pra 10 minutos Então nós temos um powerful aqui Dos olhos Da respiração Já melhor Já tô conseguindo falar Você quer ver uma coisa É que o cara não sabe Ele passou mal Com a Isso Com o tombo E pô, tô só um pouquinho Ele passou mal Ele passou mal O Luquinhas comeu assim Ainda ficou Lacrimejando Sem conseguir falar Um de nós aqui se come Porque ele é preparado Olha o que que é Passa mal Passa mal É porque você não sabe o que ele já comeu na vida Então é tudo estragado aqui Então assim, a gente aqui A gente não aguenta não, irmão A gente não aguenta não Eu meleio o dedinho, a pontinha Eu não indico isso aqui pra qualquer um, não Eu indicaria pra algumas pessoas Tem gente que merece Indicaria Indicaria não, empurraria Bicho Eu tô suando da peste, tô colorizando Eu só fiz melhor um pouquinho do dedo Muito obrigado Ela é muito forte Eu tô de cara que ele comeu a batata toda Sabe o que eu tô sentindo agora? Tão de arrotar Soluço, o cara tem muito soluço com a pimenta Vai peidar Vai peidar fervendo aí Ricardo Sá me chamou de dragão Foi por conta disso Eu achei que era por causa da beleza Ela é bota fogo pelo toba Se a polícia quiser me contratar Eu posso ficar arrotando Nos lugares Spray de pimenta O gás lacrimogênio fica arrotando Então é isso Jogar um gás de pimenta E você vai falar Ih, cadê o acarajé? Eu tô de cara com vocês Pronto, uma coisa O efeito dela dentro da boca Parece o efeito do gás lacrimogênio Uma vez eu tava num evento De pimenta, né? É o gás de pimenta que eles soltam É o efeito parecido Por isso que eu tava sem conseguir falar Porque eu tava sentindo como se fosse aquele gás Sufocando Sufocando na hora de falar Minha língua tá pinicando, brother Dependendo Aqui parece que tá ardendo mais, né? Não parece que ela tá Juro, é Minha língua tá pinicando Eu tô clarizando já aqui Ué, só firmei lá o dedo só Só firmei lá um pontinho do dedo Eu tô de gás forte, né? Que é o atato Sim Olha, veja só A gente tem aqui um cara Que tem preparo pra pimenta Gosta Então ele já deve ter experimentado De vários tipos De várias espécies Cores Ele já disse que não é fácil Eu sou um comedorzinho de acarajé Dois Então, irmão Quem topar participar De um desafio desse É como o Tuca falou Envie um vídeo Comendo pimenta Uma pimenta consideravelmente forte Porque A gente não tem apoio médico Não Disponível aqui no momento Nem apoio jurídico Mas temos um hospital aqui perto É o São José Você já é Desceu a ladeira tem Agora, meu irmão Num momento de desespero Doze minutos e cinquenta e seis segundos Já sou poderoso Você já é powerful Poderoso Poderosíssimo Ei, não, mas ei Quem não bater palma tá com inveja Como diz o mínimo Porque Dá respeito Aê 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 Cara Só pela coragem Porque eu acho que Eu sou cagão demais Eu não ia conseguir comer Tô todo arrepiado Eu jamais Eu boto fé Tá mesmo Olha o braço de Vilela ali Tô todo aí Ele mostrando tríceps O negócio dele mostra Que tá bailando agora Essa pata de caranguejo dele Meu amigo Cara De verdade Arde muito Vale a experiência Vale a experiência Tem gente que Tem gente que quer Atrás da montanha-russa alta Tem gente que quer Sei lá Viajar pra um deserto Você queria a experiência Eu queria a experiência Da pimenta E gostei Me diga onde é essa montanha-russa Aí Que a pimenta Gostei Foi diferente Tem uma história pra contar agora Essa foi a pior Que você já comeu E vai estar gravado É a pimenta mais forte Que eu já comi É a pimenta mais forte Que você já comeu Mais forte que eu já comi Com certeza Antes dessa Era a cabra macho Era a pimenta cabra macho Aí a gente podia E só pra você ter uma ideia O cara ele aqueceu O cara da cabra macho Pra ele comer isso aqui Pra ele comer isso daí Com o pingo da pimenta dele em cima Ele não é o bom? Mas aí vai misturar Assim Vai acabar dando na mesma Se ele misturar uma pimenta com a outra Porque É porque essa ultrapassa a outra Cara que viaja É de própria Cara eu não sei É uma pimenta absurda Rapaz ele come É uma pimenta absurda É o Adriano o nome dele É Mas tem que ele fala pouco Tem que ser umas 3 horas Vé Tô com medo Vou botar até aqui na caixa Tá com medo é rapaz Eu passo um pano aí Com algo no olho Tá com medo do pano passar mal Uh E é isso né véi Foi mato Ricardo Não vai nessa onda não Lava a mão Ricardo Ei no pé Cê pegou dentro do saco É cuidado Cê pode botar o dedo no olho aí E se arrebentar O pior é cê botar o Luquinha Levanta aí que você é Indestrutível Eu acho que é isso Oi Oi Ricardo Diga aí Tá na frente Cê tá na frente da câmera Agora pode levantar sua faixa aí Luquinha Se você destruir o desafio Um programa Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Eu destruí Luquinhas destruiu o desafio PAC 2021 Porém estamos em 2022 Então Vou dar uma dica pra ele também Pega essa pimenta aí Esse chip Ou seja Comprei leite pra tua Quebra toda Mistura no cuscuz Entendeu Já Tá espalhando a sua não Não A minha parou Parou de arder Tá ardendo ainda Tá espalhando É mas isso Tem que ser falado O que a pessoa tá comendo Porque assim Juro por Deus Se você pega isso É que nem Aqui você vai Por exemplo Você vai em Salvador Como já aconteceu comigo Aqui a gente tem o vinagrete Lá eles tem um vinagretezinho Que é muito parecido Que a pimenta na verdade Já vi isso na feijoada E eu já botei Uma colher Diet E você vai na sensação Que você tá comendo Vinagrete Vem aquela pimenta Você passa mal Além do normal Porque você não tá esperando aquilo É uma desgraça Então isso aqui Você não pode também Dar de surpresa pra pessoa Porque a pessoa pode ficar sufocada É Não então É essa a preocupação que eu tenho Eu sempre tive Porque eu sei que Falta o ar É como você falou É o lance É o lance do gás De pimenta Que eu lembro Você fica querendo Você puxar E não vem Vou deixar vocês Parabéns Ricardo obrigado A gente tá chegando Nosso horário Tchau Ricardão Obrigado Tamo junto Cheiro Ricardão Tchau filho Rapaz Valeu pai Eu tô corizando Ricardo te amo Tamo junto Láva a mão Viu Ricardo Botar o dedo no ou E botar o dedo no Agora eu tô sentindo queimando Dentro do estômago Agora tá queimando Mas não é que ela queimou forte não Tem um copinho de leite pra se aliviar É já ganhou Já passou o desafio Já Valeu Madeira Não vou sofrer mais não Diga Não sou muito tomador de leite não Eu quero uma aguinha mesmo Quer uma aguinha? Você não é tomador de leite não Não sou muito tomador de leite não Rapaz o bigode É o bigode Tem mais água Uma aguinha só Meu bigode tá todo Suado Suado Pra refrescar agora por dentro Rapaz não é brincadeira não Se você beber a água na hora É piora É piora Porque espalha Agora espalha Agora que já passou o efeito Dá uma sensação A bala vai Tá na boca Vai topando Você vai sentindo na língua ainda Que tá um Uma radênciazinha Agora já passou o efeito na boca Aí tá no estômago agora É agora tá por aqui assim É quando você cagar Eu quero Quando for na hora de sair Meu medo é isso Me manda uma mensagem Me manda um áudio por favor Boa sorte Boa sorte Tuca eu tô sentindo isso Isso Porque na próxima terça-feira Eu boto seu áudio aqui Pra gente ouvir Enviarei Mande mesmo Não esqueça não Aliviou Brodinho Come um pedacinho também Tá de boa Obrigado Uma lambidinha só Obrigado Olha aquela meladinha de dedo Tô sentindo mais o estômago Do que a boca Mesmo suando o bigode E tal Douradinho Vale a experiência Não, obrigado Pra cada pessoa é um efeito diferente Eu acredito Nariz Pronto Eu senti no nariz Logo quando botei na boca Quando eu comecei a mastigar Eu senti o nariz Aquela sensação De que vai corizar Os olhos você se sente Mas no meu caso Não senti tanto E Eu tava sem conseguir falar Porque Como se tivesse aquele O bafo da pimenta Sufocando Na hora que eu falava Por isso que eu não tô conseguindo falar Porque é Tipo o efeito do 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 gás de pimenta aqui Que soltam O mesmo foi Como eu falei Seus olhos Eu vi pelos seus olhos Que você tava sofrendo Sim Eu acho que a mesma sensação Do boto gás Também você fica aqueles olhos A começar a lacrimejar Sim, sim Eu não cheguei a lacrimejar mesmo Não, não, não Não caiu Não caiu Não caiu lado Mas assim No meu caso Suportável De um jeito Suportável É o efeito dela ainda O cheiro bicho Arrotou Ó, ele perdô E aí, tu? Ah, acabou o programa Pessoal Que porra foi Ah, engasguei, pô Que porra E aí? Ele botou um bode ali Se quiser vomitar Pessoal, é assim que a gente encerra Hoje o Palavra de Brother Mas será que se esperar vomitar Não dá mais audiência, não? É verdade Eu esperei ele vomitar Não, mas ó Pega aqui, ó Dá pra abrir o zoom aqui, não, né? Dá um cortezinho Ei, estou chorando Dá pra abrir o zoom aqui, não Gente, isso não é a pimenta Isso é emoção de um ano Mas, ó Rapaz, é porque ele viu a pimenta aí Agora Vamos finalizar Ele lembrou da irmã Que tá morando nos Estados Unidos Ai, caramba Aí ficou emocionado O pior não é nada Olha, Tuca, vamos falar Eu tenho aquela história Eu tô comendo Qual foi o melhor show Da Zetramela